Olá, tudo bem? Hoje nós vamos comentar sobre, não sobre uma revista, mas sobre duas revistas que trazem a saga de um grupo de super-heróis brasileiros investigando o desaparecimento dos heróis do passado. Interessou pelo tema? Então vem comigo, porque a partir de agora eu estarei comentando sobre as HQs de super-heróis BR diretamente do Lorde Lobo Estúdio. Fala, nerd! Beleza? Aqui é Lorde Lobo em mais um vídeo a respeito de uma revista de super-heróis nacionais muito interessante. Aliás, como eu falei ali na introdução, não é uma revista, são duas edições, tá? São duas revistas que trazem uma saga, um começo, meio e fim, conclusão em duas edições com uma revista, uma aventura muito interessante de investigação, de desaparecimento dos grandes heróis do passado, tá? Eu estou falando, obviamente, dessas edições aqui. Alpha, a primeira ordem, parte 1. Alpha, a primeira ordem, parte 2. Ou melhor dizendo, edição 1, que se divide em duas partes, e edição 2, que traz a conclusão, tá? Bom, já para adiantar para vocês, então, aqui, quem é a equipe técnica por trás dessas edições aqui, desta saga, tá? A criação e o argumento é do meu amigo Elian Lopes. Beleza, Elian? Tudo bom? O Elian é um grande batalhador das histórias em quadrinhos brasileiras. Ele tem essa pegada de juntar personagens e fazer sagas. Ele já tentou isso também com o protocolo à ordem, que foi o primeiro projeto, que chegou a sair, mas não teve conclusão, parou na primeira, e aí ele reformulou tudo e lançou esse material. Alpha, a primeira ordem, tá? O roteiro da Alpha, a primeira ordem, é do grande Jean Danton. O Jean Danton é um grande roteirista das histórias em quadrinhos brasileiras, tá? Ele escreve livros maravilhosos também, tá? O Jean é um cara extremamente competente. A arte é do grande Márcio Abreu, um desenhista de mão cheia, beleza, Márcio, tá? E as cores ficaram por conta de Vinícius Tonsand, tá? Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. Vinícius Tonsand, então. E essa produção é mais uma da, que é o selo editorial, Quimera Quadrinhos, da editora Quimera, tá, gente? Bom, ambas edições possuem capa e miolo em cores, formato 17x26, que é o formato americano, tá? E 17x26, e cada uma delas possui 60 páginas, tá? As duas possuem 60 páginas, tá? Totalmente em cores. Olha aqui, então. Não, vamos começar com a primeira. Essa primeira, essa aqui. E aí, o miolo, com uma... muito bem produzida, uma arte e umas cores sensacionais, tá? Com diversos heróis brasileiros. E a segunda segue essa mesma qualidade. Vou mostrar aqui pra vocês. Segue essa mesmíssima qualidade gráfica, que é, assim, ó, impressionante. Não deve nada a essas revistas norte-americanas, que a gente tá tão acostumado a ver em nossas bancas, tá? Essa aqui é uma produção brasileira de excelente qualidade. O que que trata essa trama aqui? Bom, nessa saga, dividida, então, em duas edições, um grupo de super-heróis da atualidade, como Lagarto Negro, Jovantania, a Jaguara, o Anjo Urbano, Bruce, o Exterminador, tá? Liderados pelo Capitão Head, né? E contando com o reforço de heróis clássicos, como a Velta e alguém que parece ser um sósia do Flama, tá? Reúne-se para investigar um misterioso desaparecimento dos super-heróis do passado. Quem são? Capitão Sete, Raio Negro, Flama, Capitão Gralha, Homem Lua, e até o próprio Flama havia sumido. Como ele está aí de volta? Por isso que eu suspeito que seja um sósia, tá? Ou alguém vestindo o uniforme do Flama, né? Bom, por que eles desapareceram? Porque, ao que tudo indica, isso foi obra de um perigoso conquistador, conhecido como Aeris, tá? Então, que tem um exército de seguidores. Conforme a investigação vai ocorrendo nessa trama aqui, outros heróis e heroínas contemporâneas vão aparecendo na trama e se juntando ao time, como o Corrupião, o Suprayon e a Arcânia, né? O Homem Trator, o Super Jovem, o Asa Guerreira, o Tanque, o Rudamon, a Coruja, e tantos e tantos outros super-heróis. Eu estou procurando aqui uma imagem deles juntos aqui, que vocês vão ver que é uma coisa que impressiona. Cadê? Então, vejo aqui uma página, ó. Os super-heróis unidos para combater os vilões. Então, é muito super-herói brasileiro reunido aqui, ó. Aqui está a página, onde podemos ver também o Escorpião Amarelo, o Bombeiro Mascarado, a Abelha Rosa. Tem aqui também o Lâmina, né? O Catalogador, a Lunar. Enfim, é uma gama de super-heróis brasileiros contemporâneos que vão se juntando para tentar resolver esse dilema, né? Por que os heróis clássicos do passado desapareceram? Gente, o que acontece aqui? É uma trama bem legal. O Jean Donto, como eu falei, é um ótimo roteirista. Escreveu uma trama bem bacana que foi magistralmente desenhada pelo Márcio Abreu. E aí, as coisas vão acontecendo, super-heróis brasileiros vão surgindo, a gente vai tomando conhecimento. Claro que não dá para a gente conhecer eles a fundo, mas fica o registro de que existem muitos heróis brasileiros surgindo no Brasil, tá? Obviamente, né? Esse super-herói brasileiro, dã. Bom, então, essas edições, a edição 1 e 2, elas servem, então, quase como um desfile de super-heróis brasileiros. É muito interessante a proposta do Elian de mostrar que no Brasil temos diversos super-heróis. A capa da edição 1 já mostra a que veio, né? Com diversos super-heróis. E aqui, então, a capa da edição 2, enfrentando o grande vilão, né? Esses super-heróis brasileiros enfrentando o grande vilão. O final é algo que eu não posso falar para não estragar a surpresa de vocês, mas é algo interessante, né? Acontece lá alguma coisa e resolvem a situação, né? Dando um pouco mais de sossego para o Brasil. Até surgir uma próxima, um próximo evento, né? Um próximo vilão, uma próxima catástrofe, que vai ser necessário a união de mais super-heróis brasileiros. Tá, gente? Essa aqui, então, é mais uma saga nacional de super-heróis brasileiros que pode chegar até vocês. Como é que vocês fazem para adquirir essas edições? Bom, gente, aqui no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar os contatos da Editora Quimera, tá? Lá no Facebook, facebook.com.br, Editora Quimera, tem o endereço do site, que vocês podem ir lá olhar também, www.editoraquimera.com, ou então, entrar em contato por e-mail, que é editoraquimera.gmail.com, tá? Então, os endereços estão aqui embaixo no site. Agora, gente, um outro assunto que é referente ao nosso canal. No momento em que estou gravando esse vídeo aqui para vocês, nós chegamos em 940 inscritos no canal. Falta pouco para chegarmos na meta número 1, que é a meta de 1.000 inscritos, onde o canal, então, sofrerá uma grande reformulação, ele vai mudar de nome, eu vou abordar outros assuntos, como no vídeo passado, eu fiz uma amostrinha muito singela de possibilidade de se tratar outro assunto, onde eu falei da editora Sabatina, da Sabatina Editora. Falei deles lá, eu entrevistei os autores, os criadores da Sabatina Editora, por meio de depoimentos que eles me mandaram e tal. Então, isso foi só uma amostra. Eu também pretendo agora, quando a gente atingir 1.000 inscritos no canal, o que é uma meta muito interessante de ser batida, pois estamos falando de um canal que trata exclusivamente de super-heróis brasileiros. Eu não faço nenhuma referência aos gringos, nem por meio, não faço comparações, não faço citações, né? Enfim, não falo deles, porque aqui é um canal dedicado aos super-heróis brasileiros, aos seus autores, então é um canal nosso, tá? 100% nosso. E chegar em 1.000 inscritos, é um, poxa, é um feito e tanto. Portanto, merece, como premiação desse grande feito, uma reformulação no nosso canal. Para chegar nisso, continuo contando com a força de vocês. Tragam amigos, tragam amigas, peçam para eles se inscreverem no canal, acionarem o sininho para que sejam notificados cada vez que entra um vídeo novo, e curtam os vídeos. É muito importante vocês curtirem os vídeos também. Valeu, galera! Então, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo mais um lançamento muito legal da editora Quimera. Vocês não perderão por esperar. Até a semana que vem com mais um vídeo. Um grande abraço. Valeu! E se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Valeu, gente! E se inscreva no canal!